A gente tá em plena primavera, 22 de abril e olha como acordamos hoje com muita neve. Esse ano tá sendo atípico, um inverno bem rigoroso e começou a esquentar no meio do mês, mas já voltou frio e nevando muito. No ano passado não foi assim, então eu tô um pouco surpresa com tanta neve. Inclusive, ó, as árvores já estavam dando frutinhos, começando as folhinhas da primavera, né? E hoje o céu amanheceu assim. Semana passada nevou também, a grama tá verdinha, não sei se dá pra ver. Olha que silêncio, gente. Olha que silêncio, gente. Meus sogros vieram do Brasil e queriam ver neve. Então a gente veio até Breckenridge, que é essa cidadezinha de montanha, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. E olha como que tá, em plena primavera. Logo, logo vai ter post no blog com todas as dicas sobre essa cidade, que é muito charmosa. Pra quem quer conhecer neve, pra quem quer conhecer uma cidade de montanha do Colorado, e eu indico muito conhecer Breckenridge. Olha isso, que lindo. Olha o rio começou a descongelar. Olha que lindo. Olha o rio começou. Tá querendo ver? Olha aí. Olha aqui, ó. Tirou a minha? É demais, né? Eu amo essas xícaras, os ursinhos. Olha que eles andam e eu gosto daquela... Ai, Deus. E aí? Pode ir, filha Pode ir, filha Pode ir, filha